Mas que é da UGN, Timor-Leste aplica-se ao estado de emergência ou diálogo a prevenção da surda do Covid-19, mas bem como a Unidade de Balon continua a atividade ilegal, a Nessã Atama Minerai ilegalmente, Rússia Atambua, Indonésia, mais Timor-Leste. Também a Unidade Polícia Fronteira de Rússia Operação Nyaloron Ruanulo recensei a fula novembro, consegue prender minerai ilegal de Rússia Área Marítima, quase litro de Rússia Área Marítima. Minerai Sirene assegurou na Ija Quartel UPF Batugade. Em propósito, nós podemos prender o artigo Batugade. A operação é uma maneira de capturar minas de Rússia Marítima. E aí, nós vamos procurar a uma instituição dewhichas as asasas de Rússia Área Marítima. E aí, nós vamos reconfortizando o artigo de Maquadil. para tirar a investigação, a investigação profunda, mas tem que entregar ela para o comando municipal para o processo dela. Além de nele, o PFMOS captura Emanaynrua, Tambahatama, foguetes ilegal, Maitimor-Leste. Emanaynrua não é a segura onda e a quarentena. Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, Xiamen.